O vereador Salvador Soares fez um voo sobre Taubaté para a constatação dos vazios urbanos e relatou o que viu. Espanta quando você começa a observar a cidade do alto, porque existem vários vazios urbanos existentes na cidade e esses vazios urbanos estão sendo deixados para especulação imobiliária, então esticando a cidade para a zona rural. Hoje nós não damos conta de cuidar da zona urbana existente e infelizmente a cidade está crescendo de forma desordenada, aumentando o custo da cidade e nós entendemos que isso não pode ocorrer. Existem várias áreas no município de Taubaté que se ela for construída, você potencializa então a região urbana. Salvador fiscalizou as obras de construção do Ambulatório Médico de Especialidades e prestou contas da fiscalização. Desde o início, quando disseram que viria, depois falaram que não via mais, nós estamos acompanhando. E aí para a nossa tristeza está em passos de tartaruga o AMI, né? Hoje você tem meia dúzia de quatro ou cinco funcionários apenas trabalhando lá. E para isso nós recorremos então ao deputado Davi Zaya, oficializamos a entrevista, estávamos lá conhecendo a foto anterior, nós estávamos conhecendo o projeto, fomos lá conhecemos o projeto da obra e depois nós recorremos então ao deputado Davi Zaya para que ele possa junto ao governo do estado cobrar agilidade, celeridade, que na verdade esqueceram do AMI aqui em Taubaté. Música 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 Música